Fala gurizada, tranquilidade? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como é estudar na UFIXPA. Muita gente tem dúvida para qual universidade ir, né? Eu até fiz um vídeo comparativo com os principais tópicos entre a URGS e a Fundação, mas eu senti necessidade de gravar esse vídeo para mostrar mais a minha experiência pessoal de como foi esse tempo que eu passei na UFIXPA. Eu estudei lá por três semestres, né? Eu passei lá em 2018 para a farmácia noturno e nesse tempo, nessa época, eu tentava conciliar a faculdade e o cursinho. Eu não sabia se eu queria mesmo farmácia, então eu estudava as duas coisas ao mesmo tempo. A UFIXPA, né? Ela é também chamada de católica ou de fundação. Ela ocupa o 12º lugar no ranking de melhor universidade do país. A UFIXPA, ela conta com vários cursos da área da saúde, né? Quase todos praticamente tem, só não tem o donto, né? Que é o meu. Mas tem tipo medicina, farmácia, biomédia... Peraí que eu vou ver. Biomedicina, enfermagem, farmácia, física médica, gastronomia, fonoaudiologia, fisioterapia, gestão em saúde, informática biomédica, medicina, já falei, nutrição, psicologia, química industrial... não, química medicinal... Tecnologia no imenso e... Toxologia analítica. Toxicologia analítica. Isso. Toxo... Errou! Toxicologia analítica. A primeira coisa que eu notei, quando eu cheguei na fundação lá, foi que os estudantes perdiam muito tempo da sua vida, muito tempo da sua permanência na faculdade, nas catracas. Sério, era uma desgraça aquelas catracas. Tu ficava lá meia hora com teu dedo lá, tá, tá, tá. E não passava de jeito nenhum, até o segurança se compadecer contigo e ir lá passar o cartãozinho pra tu passar, né. Porque só, tipo, depois de um tempo na faculdade, tu ganha o cartãozinho mesmo, o crachá, que daí é só passar aí de boas. Mas, até tu ganhar esse cartãozinho, tu vai sofrer muito nas catracas pra passar muito tempo nelas. E depois que eu fiz a minha matrícula, né, eu fui na biblioteca fazer o meu cadastro pra poder retirar os livros. E a biblioteca é muito grande. Muito, 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 muito grande. Ela tem dois andares. E nos dois andares tem várias estantes de livro, né. Então tu vai encontrar livros de tudo, que é de todas as matérias, de todos os cursos. E uma variedade de livros, variedade de edições dos livros e cópias. Então, dificilmente tu vai ficar sem algum livro, né, tu não vai encontrar o livro que tu quer. Caso tu não encontre, tu pode solicitar ele, né, caso alguém já tenha pego. A biblioteca também, ela é equipada com vários computadores, né, computadores bons. Várias mesas de estudo. E também tem salas de estudo, onde tu pode se reunir com teus amigos, né, colegas, pra fazer os trabalhos, estudar junto. Então a biblioteca lá é muito completa. Eu passava muito tempo lá na biblioteca, quando eu não tava na aula. Eu tava lá na biblioteca estudando pra faculdade e pro cursinho. Então, é um lugar muito bom pra gente ficar. No primeiro dia de aula, todo mundo se reuniu no auditório, né. O auditório é muito grande, é tipo uma sala de cinema muito top lá. Onde teve a apresentação da universidade, né, dos professores, dos cursos. Volta e meia tem eventos na universidade, né, tipo palestras, cursos. Tem o FICS Pacoli, que a gente recebe a comunidade externa pra ver os cursos que tem, né. Tem a jornada acadêmica da farmácia, que são uma série de palestras sobre assuntos relacionados à farmácia, né. Direcionado para os estudantes, né, da farmácia ou pra comunidade em geral da UFIXPA. Eu participei de alguma dessas atividades. E eu pretendo trazer vídeos contando um pouco da minha experiência, tanto no FICS Pacoli, tanto na jornada acadêmica. Sinceramente, parece que tu tá numa universidade privada. Porque a estrutura, a infraestrutura da faculdade, ela é muito boa. As salas de aula, os laboratórios, tudo, 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 tudo. Parece que tu tá, tipo, numa PUC ou uma Unirater da vida. Porque as salas são muito equipadas, projetor, sistema de som, as cadeiras são muito novas, são muito limpas, organizadas. Os laboratórios também, né, são equipamentos novos. Tudo, assim, bonitinho, assim, ó, muito bonito tudo. Então, a universidade, pra mim, é uma das mais tops em relação à infraestrutura, né. Ao tu entrar na faculdade, além de tu cursar o teu curso, né, e aprender coisas relacionadas ao teu curso, tu pode desenvolver várias atividades de ensino dentro da universidade. Ah, tu pode desenvolver projetos com um professor no laboratório, tu pode desenvolver projetos em sala de aula. Por exemplo, tem a modalidade do IC, né, que é a iniciação científica, tu desenvolve algum projeto de algum professor em um laboratório, né, então tu vai trabalhar no laboratório. Também tem os projetos de extensão, que são projetos que tu desenvolve fora de laboratório, né, em sala de aula, tu faz promoção de conhecimento. Tu pode ser monitor, tu pode ser monitor, então, de uma cadeira específica do teu curso, que tu já fez, né, então tu vai ser monitor pros teus bichos. Ou, também, tu pode participar das inúmeras ligas da faculdade, né, que promovem eventos, palestras, pra comunidade da UFISPA e externa também. E, por último, não menos importante, tá o grande refúgio dos estudantes da faculdade, que é o DCE, né, o Diretório Acadêmico dos Estudantes. Lá, tu vai passar boa parte das tuas horas da faculdade lá, jogando sinuca, jogando pebolinho ou fla-flu, tocando violão, tem violão disponível pra quem sabe tocar, ouvindo música, tem caixa de som, e, ou, dormindo nos sofás, que também vale muito a pena. Como eu passava o dia inteiro, né, tem muita gente que passa o dia inteiro na faculdade, então, sempre que tem um tempinho, vai lá e dorme nos sofás. Ou, se tu tá com fome, é pra lá que tu também deve ir. Lá tem os micro-ondas, né, que tu pode aquecer tua comida, se tu levar comida de casa. Ou tu pode ir lá pra comprar algum lanche. Os próprios alunos da faculdade, eles fazem e vendem comida lá, então, tem tipo uns cofrinhos lá que tu, ah, vou pegar, sei lá, um enroladinho, ou um pastel, ou um bolo, e tu coloca o dinheiro no cofrinho e pega. Tipo, não tem ninguém controlando. Mas, claro, né, tu tem que ser honesto, né? Não vai roubar de um aluno da universidade, né? Ou, 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 tu pode atravessar do outro lado da faculdade, né, que tem uns cafés que tá sempre cheio de gente, o Coffee Hood. Tem outro café que eu não lembro o nome. E também tava saindo agora, ano passado, um açaí também. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi mais uma experiência pessoal de como eu me senti nesse um ano e meio na Ufixpa. Então, é isso. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e até a próxima.